Saí da barra com a mina na garupa Com a minha moto sem ser da cilindrada E no caminho o cara em uma cinquentinha Passei por ele a buzinei viciada Alguns minutos o meu pneu estourou Eu e a nega pé no meio do caminho Aí o cara da cinquentinha passou A nega se mandou com ele e me deixou sozinho Vai, não tem coração Essas nega novinha Perdi a mina pro cara da cinquentinha De companhia sim, o inferno tá cheio O cara pé até o caminhado é feio Vai, não tem coração Essas mina novinha Perdi a nega pro cara da cinquentinha De companhia sim, o inferno tá cheio O cara pé até o caminhado é feio Chega no swing da lambada Vem pra cá meu amigo Nivaldo Marques Deixa comigo meu parceiro Ariel Almeida Nivaldo Marques, o rei do lambadão Vamos embora Saí da barra com a mina na garupa Da minha moto sem ser da cilindrada E no caminho um cara da cinquentinha Passei por ele, buzinei e fiz piada Alguns minutos o meu pneu estourou Eu e a nega pé no meio do caminho Aí o cara da cinquentinha passou A nega se mandou e me deixou aqui sozinho Vai, não tem coração Essas mina novinha Perdi a nega pro cara da cinquentinha De companhia sim, o inferno tá cheio O cara pé até o caminhado é feio Não tem coração Essas mina novinha Perdi a nega pro cara da cinquentinha De companhia sim, o inferno tá cheio O cara pé até o caminhado é feio Não tem coração Não tem coração Essas nega novinha Perdi a mina pro cara da cinquentinha De companhia sim, o inferno tá cheio O cara pé até o caminhado é feio Não tem coração Essas mina novinha Perdi a nega pro cara da cinquentinha De companhia sim, o inferno tá cheio O cara pé até o caminhado é feio O cara pé até o caminhado é feio